Fala aí Platinovski, cê tá bom vem? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom galera, vieram aqui fazer o Avenger, a gente viu que veio um Platinovski que morreu com o Avenger, a gente veio aqui correndo pra dar aquele famoso Conten Hard, Conten Hard né Platinovski? Cadê o cara? Acabei de focar aqui galera. Ah tá ali embaixo ó. Opa, um deles me viu. Ah tá, ele tá lá na frente né. Vou tentar chegar ali galera. Eu tô muito lagado troco, muito lagado. E o celular tá 3% troco, dá pra desligar o celular já. E olha, já começou o lag. Não basta o lag, tem que ter bug ainda o celular desligando né. E eu esqueci de olhar galera, porque o celular tinha avisado que tava 20%, depois avisou que tava 10% e eu acabei esquecendo né troco. Ah, agora eu consigo usar a bandagem. Eu na verdade nem sei galera, eu acho que eu tô voando ainda. Como eu tô muito lagado, pra mim parece que eu tô aqui, mas na verdade eu tô voando ainda né. Vou tentar usar a bandagem de novo. Ah galera, a bandagem não usa não. Eu acho que eu vou tomar desconecte troco. Eu espero que eu não tome desconecte galera, aí ferrou. Meu Deus do céu. Ah galera, eu tô de full lata, de full ferro. Olha, eu voltei pra trás de novo. Caramba troco, não consigo usar a bandagem. Provavelmente a arma eu não vou conseguir recarregar também. Olha, consegui usar a bandagem, liga, finalmente né. Olha os caras tá lá na frente da troca. Olha, tem uma moto aqui ó. Matei um luxo livre, provavelmente do onde o cara morreu com a venda. Você podia ter olhado nessa moto, se tem gasolina ali, alguma coisa né. Se ver a gasolina não compensa mais sair. Olha o cara ali ó, já me viu. Eu tô muito lagado, não dá pra trocar com esses caras não. Ih merda, tem outro aqui em cima também. Ferro, agora lascou. Ah, esse cara tá me vendo. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Morre, morre, morre. Ah, pelo amor de Deus. A maioria dos times não contou, galera. Nem adianta não. E o cara acho que tá sem roupa, galera. Tá arrancando tudo 33 agora. Porque não mostrou, não tirou dano, né, galera. Fala-me. Eu também não vi que tava lagado, né, galera. Provavelmente eu devia ter lagado depois quando tava chegando lá já. Se eu tivesse visto antes, eu não teria nem ido, né, troca. Eu sabia que eu ia perder loot, né. Bom, galera, a gente vai sair agora pra fazer cartão. A gente vai sair o nosso 3 junto. Colocar meu carrébs aqui, né, bem. Só não tem combustível, já tem tirado o planador. O meu platinho acho que tem ali na mochila dele. Eu tenho, não, deixa eu tirar daqui, eu vou colocar logo como chile, entendeu? Bora pra tinar, ó, acelera bem, acelera, patina. Ah, galera, outra coisa, eu vou mostrar pra vocês o que é porque que eu não gosto de usar carro nesse jogo aqui, né, nesse mapa, né. Quer ver, ó, olha só o que acontece, ó. Aqui nesse mapa é cheio de morro, ó. Dificilmente você vai achar algum local que não tá cheio de morro aqui, ó. Olha só o que acontece. Não adianta, pode andar devagar, pode fazer o que você quiser. Uma hora você vai bater de cara com o morro desse aqui e vai ficar capotando o carro desse jeito. Nice! Não, até a voz do personagem buga. Nice! É, agora travou, travou e voltou pra trás, indo por cima. Ei, o pai amado. Esse mapa aqui, ele é bom, velho, dá pra você jogar assim, de planador ou de helicóptero, essas coisas, mas de carro. Ó, outra vez a gente veio aqui fazer cartão, os platinhos já falaram que tem um cara ali fora de carro também. Vou lá dar uma ajuda pra eles lá, troca, ver se a gente consegue pegar o cara. Esse cara já explodiu o nosso carro. Parece não, né, já explodiu que o carro não tá mostrando mais no mapa aqui. Opa! Caraca, aqui ó, a janela, não é igual o outro não, troca. Olha ali, o cara ali, ó. Tá com aquele carro, velho, aquele carro ali, se encostar em você já é, troca, já morreu. É, o nosso carro já explodiu mesmo, troca. Vou tentar explodir o carro dele agora também, né, tirar o combustível e explora o carro dele. O nosso ficou 145 de estilo, né, galera, o dele vai ficar bem mais caro. Ó, parece que ele não tá me vendo. Ó, ele não tá me vendo, troca. Ó, o amiguinho dele, estão em dois, troca. Ele vai se lascar, ele vai se lascar. Eu vou tirar esse combustível do carro dele, aí ele só vai se lascar, galera. Aí ele tá ferrado. O carro dele tá em turbina, ele vai ficar muito mais caro do que o meu pra fazer, com certeza. Tirei. Tronto, 326 de combustível. Vai, 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 vai. Como assim? Ah, tá. Não, mas mesmo assim, galera, eu tinha tirado o combustível, mas o carro anda assim, meu Deus. Se o cara atir o combustível do meu carro, o carro nem anda, não sai do lugar, ele para na hora. Não é isso, o cara foi quase do outro lado do mapa com o combustível, sem o combustível, quer dizer. Ele colocou de novo, filho da mãe. Nossa, mais um carro de combustível, galera. Agora o platinho chegou, agora ele tá lascado. Desceu, morreu. Ele desceu, ele tá lascado de qualquer jeito, né, mas explodiu o carro dele. Por que o meu Deus explodiu o nosso? Se não tivesse explodiu o nosso, já ia ficar de boa, já ia ser feito o jogo dele. Pô, ele matou o platinho, nós pegassemos e fosse embora. Mas não, ele explodiu o carro. Quer dar prejuízo? Então vamos ver quem tiver carro prejuízo agora. O carro dele aqui é bem mais caro que o nosso pra fabricar, galera. E nós temos mais chassi, né. Ele, eu já não sei se ele tem chassi. Ó, isso, desce, seu bosta, vai. Ele tá muito perto do carro, galera. Se eu descer do carro, fica bugado. Aí não consegue atirar. Você vai atirar perto, o personagem entra no carro. Olha lá, eu tô falando? Ali ele não quis entrar no carro, não, galera. Ele quis atirar. Agora ficou com medo do carro, despedida, agora ele sai. Isso, vai, vai. Olha que merda, bugou de novo. Não cai, recarregaram agora, pronto. Espera um pouquinho que ele vai sair, ó. Na hora que ele sair, ele vai tomar. Ah, morreu. Olha lá. Por isso que eu mudei meu HUD, galera. Tem muita gente que usa o HUD do jogo mesmo, é do jeito. Nossa, assim, não tinha luz no baú ainda, ó. É, agora ele tomou prejuízo insano, ó. Não cai 400 praticamente de combustível. Tomou o famoso prejuízo, né, bem. E perdeu o cartão roxo ainda por cima. Perdeu todos os caras. Olha, mais cartão azul aqui, ó. Perdeu todos os caras que tinham todos os que tinham, né. Quer dar prejuízo pros outros? Acabou se lascando, ficou com prejuízo. Bom, galera, ele tava indo fazer cartão ali na... Naquilo de óleo, troca. Ele acabou vendo essa base boot aqui, troca. Essa aqui eu nunca vi ela, não, ó. Não, aqui é tudo, ó. É tudo fechado. Ih, cara, não tem escada. Agora tem que usar. Ô, meu Deus do céu. Vou dar raio aqui. Por favor, aproxima-se do alvo. Que merda. Não dá, tem que usar combustível de novo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, o último. Olha, os caras estão falando que tem luz bom dentro dessa base. Nunca peguei ela, não, galera. Vou pegar ela agora pela primeira vez, né. Vamos ver o que que tem dentro. Ela tá de... Ah, não, mas dá pra raio da porta aqui, ó. É uma bota de pedra, galera. Mas todas as portas são de madeira. Ih, caramba. A bota de pedra aqui, ó. Se eu tirar a milha aqui pra bugar. Ela tem a fundação de madeira. Dá pra gente ajudar a fundação de qualquer coisa. Ah, o parceiro tá falando que tem um teto aqui de pedra, ó. De madeira, quer dizer. E aí mesmo, galera, ó. Tem outro teto de baixo aqui, ó. Que é de madeira também. Então a gente raidar a parede. É um teto e depois raid o outro teto. Dá um 13 aqui, rapidinho, ó. Vai pra China, bate nesse trecho. Pra China, acelera. Bem, acelera, Platinovski. Acho que acabou o bastão dele. Acabou mesmo. Não tem madeira pra fazer mais baú. Mais bastão, né. Meu Deus, tem outra parede. Agora, conseguimos raidar. E aqui ainda é aberto, galera. Não precisou nem raidar aqui, ó. Tem só essa porta aqui agora. Vai, portinha, quebra, quebra. Olha, galera, tava raidando a porta. O Platino, o loot tava aqui em cima, ó. Meu Deus do céu. É cheio de baú, tropa. Isso daqui é aquelas bases que tem bomba, galera. Tem loot. Meu pai amado, galera. Essa base aqui é a mais top que eu já vi até hoje. Tomara que tem a bomba, galera. Meu Deus. Galera, dinamite, tropa. Cinco dinamite. Sai daí, Platinovski. Acelera, sai, 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 Platinovski. Acelera, velho. Meu Deus, galera. A gente tava fazendo cartão procurando explosivo, tropa. Achando cinco dinamite. Tritura uma, pega cinco dinamite. Pega três explosivos. Meu Deus, vai, velho. Meu pai amado, galera. Fazer o gabinete. Gabinete, gabinete, gabinete. Caraca, galera. Olha isso, tropa. É muito luxo. Cinco dinamite, galera. Tem que sair de escelerar daqui, velho. Vai, 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 gabinete. Vamos, pelo amor de Deus. Acelera. Vou trocar aqui os Platinovski, ó. Follow me. Não, galera. Acabou. Ficou dois dias inteiros, galera. Farmando cartão pra achar um... O explosivo e a gente não tinha achado até agora, galera. E agora, sem fazer cartão, conseguimos achar aqui na base boot. Por isso que eu falo, né? Essas bases boot é muito apelona. Elas praticamente acabam com o jogo, né, galera? Pra quem busca o servidor aí, é a mil maravilha, né? Olha, tem mais cinco dinamite que ainda, galera. Ah, a munição, a luz do gabinete. Meu Deus, é muita coisa, galera. Muita coisa. Opa! Que susto. Que susto. Achei que já fosse um hack que me ia dar. Ó, tem mais aqui, ó. Olha aí, mais cinco, galera. Quinze já, ó. Dez. Deixa eu dropar essas madeiras foda. Dropar essas coisas que eles pegam, né? Madeira dá pra colocar... É, tem quinze dinamite já, tropa. Caraca, galera. É muito luxo, tropa. É muito luxo mesmo. Não acabou. Não precisa fazer cartão mais, não. Já era, galera. Tem mais aqui. Vamos ver se aqui tem mais. Não. Olha aqui, galera. Mais cinco. Vinte dinamite, tropa. Vinte. Já vamos até raidar uma base que nós tinha marcado pra raidar ali, galera. A gente ia usar mais ou menos isso daí mesmo. Vinte dinamite. Vai precisar fazer uma só, que a gente vai... Uma vou triturar pra pegar o explosivo. Olha, mais sufuro aqui ainda, ó. Olha, mais pólvora. Carvão. Galera do céu. É a melhor base boost que eu já vi na minha vida, tropa. Não dava nada por essa base aqui, galera. Toda de madeira. Mas a base é muito top, galera. É a melhor de luxo até hoje. Bora, patinas. Vambora. Vamos vazar daqui. Não vou nem raidar o gabinete, não, galera. Vou deixar a base ver que tá aí. Vamos levar esse luxo aqui lá pra base, galera. Olha isso. Vinte dinamite. Quase 5K de pólvora. Bom, galera. A gente veio aqui na BioReserve também aproveitar pra fazer o cartãozinho. Já conseguimos estruturar o explosivo lá. Já prendemos o explosivo, né. E agora amanhã é só a gente aproveitar e raidar, né, galera. Então a partir da manhã já começa a raid em base maior, né. Base de pedra, de ferro, de steel. Aqui não dá, provavelmente é muito difícil achar o refinador titânio, né. Dá pra achar, mas é muito difícil, né. Depois que teve uma atualização aí, agora você já consegue achar o refinador titânio nesse servidor, galera. Só que é muito difícil, tá, tropa? Muito difícil mesmo. É mais fácil você achar a ciclonita aqui do que o refinador titânio. Então é isso, galera. O vídeo vai se comprar aqui, tá bom? Já se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Valeu e fui!